Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Chibu de Fishing Pedi pra você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos E seguir a gente lá no Instagram Tendo alguma dúvida é só deixar a pergunta lá no direct message do Instagram ou aqui no YouTube Lá é mais fácil de responder Pessoal, eu queria hoje mostrar essa aquisição aqui Em detalhe já Já mostrei o unboxing, né? Desse pedidinho É uma Boni 95, pessoal, essa aqui Vou tirar ela aqui Boni é uma isca da Jacal Da Jacal Brothers Embaixo Que ela é uma isca bem consagrada Pra vários tipos de pesca E o Tsujita tem usado bastante Boni aqui na nossa região E tido bons resultados, principalmente com flecha E aí eu resolvi comprar Essa 95 Essa daqui tem 9,5 cm Deixa eu já te falar Falar pra vocês o peso dela Onde que vai ter? 12 gramas Mais 12,6 gramas Um Ratling Razoável Mas não é aquele Ratling stridente Um Ratling um pouco Mais Grave, vamos dizer assim E uma isca que trabalha muito bem Como stick Como zara E naquele trabalho Entre um e outro Tem se mostrado muito Muito bom Essa isca Principalmente por flecha Eu já tenho 85 Vocês já viram aqui no canal Optei por comprar 95 Optei por comprar 107 Que eu vou gravar outro programa pra vocês Eu escolhi essa cor Porque eu gosto muito de cores Prateadas e holográficas E essa cor aqui Tá parecendo bastante um peixinho E creio que vai ser muito produtivo aqui O olho dela é 3D Aí o pessoal vai falar de garateia Ah, precisa trocar a garateia Eu vou fazer os primeiros usos dela Na configuração original Tá? Vamos ver se vai aguentar A gente tá mirando o flash O flash é um peixe que briga bem Se abrir eu tô no risco Mas eu prefiro sempre Em princípio manter as garateias originais Das iscas Para que Não prejudique o trabalho delas Se eu colocar garateias Maiores e mais pesadas Você vai alterar o trabalho original Da isca Vai alterar o balanceamento E o trabalho por consequência Tá? Então tá aí Essa daqui Foi a Pony 95 Da Jacal Beleza? Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau